Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Agora mais em Quarentena com Criança, o jogo hoje é o ritmo dos sinais. Temos aqui um limão, muito fácil você fazer na sua casa, pega qualquer objeto. Eu peguei quatro limões, depois vamos devolver e comer normalmente. Vamos aproveitar, é só para ter um objeto redondo e colorido. E aqui, peguei umas dobraduras de come-come, lembra que a gente fez aqui no Quarentena com Criança? Rodou? Come-come de papel, vocês conhecem? Pronto, aqui ó. E o movimento é sempre assim, ó. Voltou? Muito bom, lembrou? Mas com saudades? Então, peguei dois come-comes que a gente fez. Vem filho, vem e vê como é que é, muito fácil, eu acho que você vai acertar. Por exemplo, você tem que me imitar. Eu entendi. Não, mas as pessoas de casa não sabem, tá? Tá bom, rabugentinho? Posso explicar? Obrigada. Cheio de problema, né? A vida tá ruim, né? Tá difícil, né? Ah, que bom. Desculpa os pôr no quadro. Cada objeto que você for botando tem um gesto. O gesto do livro do limão é? O gesto do come-come é? O livro sem nada, só a ponta. E o limão de novo, bate palma. Agora na sequência. Você. Vai ficar mais difícil, hein? Agora eu quero ver, hein? Então, vamos lá. Boa, filho. O último limão. Boa, filho. Isso, vamos fazer agora. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vamos fazer de frente pra vocês, hein? A gente já sabe qual é o gesto de cada objeto. Conta aí, espalha, vamos ver se eu vou passar no teste, hein? Isso. Tá bom. E eu quero ir pra mim. Eu quero ir pra mim. Respira. Vamos lá. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Por favor, então. Aí. Gostaram? Façam em casa, gente. É muito legal. Trabalha, ó. Coordenação motora dos pequenos. E a nossa também, né? É só pegar objetos. Já identifica qual gesto vai ser de qual objeto. Bota na sequência no chão. E solta o ritmo com a música. Esse foi o rito. Como é que é o nome que a gente fez, hein? Ritmo dos símbolos. Címbolos dos objetos. Címbolos dos objetos. Címbolos dos objetos. Ou ritmo dos objetos do símbolo, talvez objetos do símbolo do ritmo. Quem sabe, talvez, eu até falo ritmo, objeto do símbolo. Tive uma dor tampar a minha boca no final do quadro. Cheio de problema, né? Hã? A vida tá ruim, né? Tá difícil, né? Tá gravando. Quem mandou? Você tá exagerando, não, nessa dificuldade com a sua mãe? Tá meio assim, tá meio tipo... Jumanji. Jumanji? É. Jumanji? Aquele jogo de tabuleiro impossível que vem um dinossauro, depois vem um Drácula, aí abre a terra, aí vem um Fênix, aí vem uma águia voadora, aí depois vem um garrão, aí depois vem um falcão, aí depois vem um fogo, depois vem um dinossauro de novo na extraterrestre, e depois ataca eles. Bem louco. Jumanji. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto